E aí Esse é o círculo, o escame do Miro Sobrou, bateu pro gol GOOOOOOOL Do Londrina Já saiu da ponta, caiu na jornada Vai enfrentar ali, olha os jogos, o Luiz Otaque Levou, passou Celci, posição legal Arthur de novo GOOOOOOOL Do Londrina Arthur, garoto Já vinha mostrando aí Que tava entrando no jogo Romário Cruzou e o toque de cabeça GOOOOOOOL Do Ceará O Felipe Mires no seu primeiro momento Cruzamento que vem na boca do gol GOOOOOOOL Do Ceará Do outro lado Olha o chute pro gol GOOOOOOOL Do Londrina E aí E aí Obrigado.